Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus